Música Oi oi gente, tudo bom? Hoje eu vou responder uma tag que é Minha Moda e eu achei bem legal as perguntas Então são 10 perguntinhas Então o vídeo vai ser bem rapidinho E gente, eu queria agradecer muito aos mil inscritos, sério Dia 29 de julho Formou mil inscritos Só que eu ainda vou postar um vídeo Bem legal, especial, bem diferente Mas eu queria agradecer Antes de eu postar esse vídeo, muito, muito obrigada Sério, nunca imaginei chegar a mil Quando eu cheguei a 100, 200, 300 Mas mil, eu nunca imaginava Mas eu queria agradecer muito Antes do vídeo especial, porque os devem estar pensando Não vai agradecer Mas eu vou fazer um vídeo muito especial Mas então hoje eu vou responder uma tag Que se chama Minha Moda e são 10 perguntinhas Então acho que o vídeo vai ser bem rapidinho Então vamos lá 1. Qual tipo de roupa que você nunca usaria? Uma roupa muito colorida É tipo, eu não sou muito do colorido, sabe? Eu gosto tipo, ah, blusinhas todas azul, ah, e tal Mas gente, muito, muito colorida Eu não sou muito não Então se tu me dá uma roupa tipo Macacão assim Cheio de flores Colorida Eu não vou usar Eu sou mais assim do neutro, tá? Mas eu uso sim roupa colorida Mas se for só de uma cor ou três no máximo Mas muito colorida eu não uso 2. Que tipo de roupa você ama usar? Eu amo usar roupa estilosa Tipo, como assim roupa estilosa? Uma roupa que com o look inteiro fica estilosa Tipo, no ano passado eu era mais estilosa até que esse ano Mas ano passado eu usava umas boas assim Tipo de roqueira Eu acho que eu amo usar roupa que me deixa estilosa, sabe? Eu acho bem legal Umas roupas que estão na moda assim Bem legal 3. Que a estampa menos gosta ou não gosta? Então eu não gosto de estampa floral Como eu falei pra vocês Se for muito colorida assim eu não uso Se for só assim, umas duas cores eu uso Então a que eu menos gosto de usar Que eu gosto, sabe? Mas a que eu menos gosto é floral 4. Já usou alguma coisa só por ter ganho? Sim, gente Às vezes, sei lá, me assistir Ou alguma, sei lá, avó Me dão alguma coisa E quando eu vou na casa delas Quando eu vou visitar eu uso, sabe? Porque tipo, não gostei muito Só quando eu vou visitar eu uso Já fiz isso 5. Tomara que caia é... Gente, tomara que caia É mais ou menos Porque tem tomara que caia que é muito feio Tipo, os peitos ficam lá embaixo Eu acho isso horrível Horrível Tipo, não tem nenhum... Como é que se fala? Não tem nenhum... Bojo, sabe? Fica horrível Mas tomara que caia em vestido Eu acho mais lindo Blusa, sim Blusa tomara que caia eu não gosto, sabe? Eu não gosto Mas se for um vestido Eu acho muito lindo tomara que caia 6. Saia ou vestido? Ai, gente, difícil Vestido porque eu não tenho nenhuma saia, gente Eu acho que vestido é mais fácil que saia Porque saia, tipo, se for uma saia coladinha Você tem que usar tipo uma blusa que eu tô agora Larguinha Ou algum... Uma blusa, assim, com bojo e tal Eu acho que mais fácil vestido Então eu acho que vestido 7. O que dizem ser feio, mas você acha bonito? Antes tava numa moda que aquelas charas, assim, ó Que vem aqui e tem um laço, assim, que a Anitta usava, acho Tava numa moda esses tempos Faz tempo, acho Esses tempos faz tempo Eu acho que no verão, que era assim E amarrava, ela era durminha, sabe? Todo mundo achava que era feio, mas eu achava muito lindo aquilo Mas tem várias coisas, gente Sei lá, eu acho muito lindo usar um monte de pulseira num braço só, entendeu? Mas tem gente que não gosta 8. O que seria uma roupa vulgar? O que seria uma roupa vulgar? Com certeza, alguma blusa intransparente Que a pessoa pega E deixa os peitos estremidos E... Aparecendo, tipo, muito feio Muito feio E vulgar, eu acho que é um short Aparecendo a bunda, gente Ai, que horror Tem gente que exagera no short Usa um short se aparecendo a bunda Por que usa short? Usa uma calça, então Gente, sério, tem muita gente que Usa saia quando eu vou numa festa Sei lá, ou no aniversário A saia tá lá no umbigo Entendeu? Então, tipo, acho que uma roupa vulgar É uma roupa... Uma saia muito curta Um short muito curto Uma blusa Uma blusa curta eu acho lindo Mas uma blusa que aparece os peitos, entendeu? Ah, tá 9. Quais são as quatro cores que você mais tem no seu guarda-roupa? Preto, cinza, azul e branco Ah, ou roxo ou branco Não sei 10. Quais cores você não tem no seu guarda-roupa? Laranja Marrom Vermelho Essas cores assim Bom, gente, foi essa a tag Foi bem rapidinho Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Pra quem não sabe, gente Tem vídeo todos os dias aqui no mês de agosto Sim, tem vídeo todos os dias, então Então tem vídeo todos os dias Então tem vídeo todos os dias Então não percam nenhum vídeo Nesse mês de agosto, tá bom? Um super beijo Fico com Deus e até o próximo Tchau